Fala aí galera, aqui quem fala Eu tô gravando trazendo pra vocês, mais um vídeo no canal de tá trazendo pra vocês pessoal Mais um vídeo de Free Fire pra vocês E de começo já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí pra fortalecer, beleza? E pessoal, hoje eu vou tá ensinando vocês Como subir nessa casa aqui ó Nossa casa aqui pessoal, nessa verde aqui ó Você fala, ai Heitor, mas o único jeito de subir ali é com o pezinho E não é Dá pra subir sem pezinho Aí você fala, ah mas aqui não dá pra subir Calma aí, eu vou explicar Eu compartilhei esse vídeo com 5 amigos Pra nossa família tá crescendo mais, tá? Então Pra você tá subindo lá Você vai jogar a sua arma fora Vai pegar o boneco de camuflade Aqui você vai ficar com ele na mão Aí aqui você vai conseguir jogar só um Então você pega vários Vários bonecos, mas não Lembra que não pode tirar o boneco da mão Não tira o boneco da mão Não tira o boneco da mão Agora a gente vai vir aqui ó Como é que você me trouxe aqui, Berenice? Você vai colocar uma aqui E aqui Depois você vai correr Calma aí Ó Vocês vão tentar ficar correndo Uma hora vai Vamos ver Calma aí Vamos tá lá pegando o boneco de volta Nem três ou duas eu consigo de primeira, tá pessoal? Pessoal, esse barulho de fundo é a TV E meu irmão tá cantando, tá? Vou jogar dois aqui Só pra quebrar aqueles dois Vou jogar a notificação aqui, pessoal Ai, a camiseta ficou linda Ficou uma beleza aqui Corre, pula Corre, pula Quem é aquele nome? Parece que ele tá interessado demais no cardápio Olha Ele, ele tá copiando o cardápio do meu pai Aprendendo como se faz o bom cardápio, né colega? Aqui, questo cardápio, questo minuto Só tem prato tradicional e nenhuma inovação Calma aí Eu posso saber quem é você Mas eu soube que ia ter comida grátis E vim experimentar Oh meu Deus Aí, consegui, pessoal Aí, consegui? Ah, não Oh meu Deus Calma aí Meu Deus Calma aí, pessoal Esse é o que eu faço Pra te ver Eu acho que ele tá todo calmo por aqui Ai, se ele paga, acredito O que você tá fazendo aqui, ver? Eu fui Eu fui chamar vocês Estão atrasados, tá vindo? Pronto, viu? Vai liberar a tua culpa Berenice? Tudo bem? Que sorriso A minha tia pediu pra chegar A professoria tava no lugar A gente falou que não ia mexer, Berenice Sempre cumprimos nossa palavra Olha, nunca deixam isso A gente é família Então eu sempre venho à porta Não apareceu nenhum trouxo Aqui não Apareceu? Fora você? Não, tudo tranquilo Ô Max Que isso? Gente, a gente tá atrasado Vamos lá, se a gente conversa, não cadê? Toda forma possível Eu vou deixar o meu bloco Pra quê? Ah, eu já vi vários eventos desse tipo Se tiver muito chato, eu sei que vai jogar bola no pátio Tá bom? A gente tá de nada Ai, que lugar Subimpa Adoro procurar só isso Subimpa Calma aí, pessoal Corre Tá aí Vai aí consegui pessoal subimos no não sei como é que você chama mas eu chamo de observatórios eu vou tentar subir em cima do telhado eu vou tentar subir naquele ali também tá pessoal eu soube que vai cantar ai eu tirei da mão o boneco o não 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 Temos vocês hoje aqui para a inauguração da Katina Automatina! E para celebrar, teremos a presença de uma cantora ilustre! Dá pra caprichar na apresentação? Ai, tio santo! E peraí, com vocês! A inconfundível, a inimóvel, a insuperável! Lê o Katia Leal, uma voz fenomenal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, o sol! Nossa, já sabe que todas as danças do BTS É fome da Marisa Fluella Que ama as músicas de BBA, né? Então chegou a hora de cantar e dançar junto com os artistas preferidos Que ama as músicas que você adora Escreva os vídeos agora com a Marisa Fluella Já fica mais cirada com os clipes escolhidos por você Há uma votação no Instagram... Viva hora, entende-se com os artistas? Ah, não Eu vou conseguir subir nesse daqui também Pessoal, isso daqui, pra subir nessa Casa Verde aqui Fui eu que fiz, mas se você quiser saber como é que sobe em cima da fonte Eu vou estar deixando o link do canal Do... Da pessoa que eu vi, na descrição, tá? Passa lá Tô comendo 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 Conseguimos pessoal, então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe seu like, se inscreve no canal e tchau, e fui. Onde estou?